Bom dia pessoal aí do Brasil, já estou aqui já em Portugal, cheguei quase agora aqui no hotel se preparando para ir almoçar e descansar um pouco, porque a viagem foi longa e foi muito cansativa devido ao imprevisto que a gente teve e também o voo, eu acabei passando um pouquinho de mal no voo mas é isso aí, graças a Deus chegamos bem, o tempo aqui não está muito agradável, está muito frio está chovendo um pouco, está um chuvisco e agora estamos rezando para que domingo, no dia da prova não esteja esse chuvisco para não atrapalhar, muito menos o vento, conta aí com a torcida de todos domingo vai ser às 10 horas aqui do horário local, 7 horas da manhã aí do Brasil mas eu confirmo isso tudo com vocês, logo após eu passar pelo congresso técnico e agora vamos almoçar né, porque tem que descansar, porque às 4 horas aqui de Portugal estarei fazendo meu primeiro treino e mostro para vocês logo mais beijo beijo Brasil e conta com a torcida de todos beijo Brasil e conta com a torcida de todos beijo Brasil e conta com a torcida de todos beijo Brasil e conta com a torcida de todos beijo Brasil e conta com a torcida de todos Obrigado.